Onde estava esse Marrone? Por que o Marrone começou a aparecer o artilheiro do Galo na temporada com três gols? Ele simplesmente porque hoje quem comanda esse time, não vou colocar time B não, mas esse time alternativo do Atlético, ele respeita as características dos jogadores. Ele não quer inventar como o Sampaoli tentava inventar o jogador em determinadas posições. Ele busca tirar do jogador as suas características e até descobre características novas e interessantes, como, por exemplo, o Zaratio jogando de volante. Isso chama-se observação e não é a questão de ser inflexível dentro do seu esquema. Não, eu quero que jogue assim e vai jogar assim a vida inteira. É respeitar a característica do jogador, mas ver nele potencial para poder jogar. Talvez em outras posições, como é o caso do Zaratio, ou da liberdade para o Marrone, como está acontecendo agora nesse time alternativo do Atlético. Acho que é mérito de quem está comandando o Atlético nesse momento, de ter observado e ter respeitado a característica do jogador. Ó, Marco, e aí os titulares voltaram a treinar na segunda-feira. Você vê algum deles aí que tem a vaga garantida nesse expressinho atleticano? Ou todos eles voltam? Como que você avalia o treinador, no fato que ainda não é o Kuka que não chegou, mas na hora que o treinador tiver todo o elenco à disposição? Olha, acredito até pelo investimento, pelas pretensões do Galo, né? Principalmente quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, e esses são os grandes objetivos do Galo, os titulares vão voltar. Mas ninguém tem cadeira cativa, por quê? Futebol é o momento. E esse momento do Campeonato Mineiro, ele está sendo importante para o Galo, por isso, por quê? Está preparando essa molecada, que vai poder entrar ali, entre aspas, no cardápio do Kuka. Está colocando o ritmo em alguns jogadores, uma idade um pouco mais elevada. O caso do Tardelli, o caso também do Hulk, que chegou agora, está se adaptando ao clube. Está sendo importante também para trazer de volta alguns jogadores que não renderam no passado, até muito pelo que o Romano disse, pela utilização equivocada do São Paulo ali no caso, Marrone, o Vargas também, né? Dá indícios que pode melhorar. Então, eu acredito que esse momento está sendo fundamental para o Galo. É obrigação, como já foi dito pelo Vital, sim, é obrigação, porque hoje está sobrando, como inclusive um telespectador disse. Mas isso vai deixar o Galo ainda mais forte, né? Para esses campeonatos que estão por vir aí. Mas vaga cativa ninguém tem, porque tem uma molecada que está sobrando, que está jogando bem, né? E com certeza o Kuka, quando chegar, vai avaliar essa garotada. O Marco disse que ninguém tem vaga cativa, mas o Nátio Fernandes foi regularizado. Nem ele tem vaga cativa no Atlântico? Concordo muito com o que diz o Marco. A única nota negativa aqui do Marrone é que ele tomou ontem o terceiro cartão amarelo e já está fora na próxima rodada, né? Quatro jogos, três cartões. Eu acho muito. Enfim, acho que ninguém tem vaga cativa. O Nátio, certamente, é titular no time do Atlântico por tudo que se tem de investimento, pelas credenciais do Nátio. Acho que vai ser inevitável ele começar como titular. Eu não acho que ele vá perder essa condição, esse status de titular. Eu acho que é ele e mais dez, inclusive. Aí tem o Hulk para brigar, tem o Tardelli. É muita gente boa. O Marco disse bem. O Atlântico tem um time recheado de valores, recheado de talentos. E esses garotos, eles vão sim ter oportunidade. Eu acho que vai ficar muito para a estreia do Galo na Libertadores. Acho que enquanto isso não acontecer, André, companheiros, telespectador da Rede Minas, o Atlântico vai continuar com esse time alternativo, até para que prepare os atletas, aqueles principais. Romano disse bem agora há pouco, o América teve problemas. Uma temporada muito apertada, já encavalada. Duas temporadas que não houve tempo para preparação, para fazer-se a pré-temporada. Então, acho que nesse momento vai ser feita a pré-temporada. E para a segunda, querida de abril, aí sim, time completo, força máxima, aquele time que vai ser a base para a temporada. Por enquanto, é os garotos mesmo. E vai dar com sobra, porque tem muito talento ali.